Em pronunciamento de Natal, Bolsonaro diz que o ano termina sem denúncias de corrupção. O presidente Jair Bolsonaro usou o pronunciamento de Natal em cadeia nacional de rádio e televisão nesta terça-feira para fazer uma defesa do seu primeiro ano de governo. Ao lado da sua mulher, Michele Bolsonaro, presidente, eleigou medidas tomadas pela atual gestão, elogiou seus 22 ministros e disse que o ano termina sem qualquer denúncia de corrupção. Após o ano político conturbado no Reino Unido, Rainha Elizabeth pede união em mensagem de Natal. Soberana faz tradicional pronunciamento no dia 25 de dezembro. Neste ano de discussões eleitorais sobre o Brexit e sobre a saída do Reino Unido da União Europeia, ela pede que britânicos superem as velhas diferenças. A seguir, Trump rebate a ameaça da Coreia do Norte em dar aos Estados Unidos o presente de Natal. E cachorro ganha o primeiro Natal em família ao ser adotado com 17 anos.